Esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular. O link está na descrição do vídeo. Amigos da Flá Geral, saudações e o Bruno Negras. Importante foram os três pontos que nós ganhamos. Voltamos a vencer depois de três partidas que a gente não conseguia êxito. O Flamengo, no primeiro tempo, ele estava nervoso porque ele não conseguia furar o bloqueio da Chapecoense. E a gente não se encontrava, não conseguia chegar no gol, não conseguia chutar. Tanto que o primeiro chute foi em torno de 40 minutos. É importante frisar que o Flamengo tem que trabalhar muito ainda. Jogadas ensaiadas, padrão de jogo, porque a gente não pode ficar sofrendo contra times que estão na zona de rebaixamento. Foi assim contra o Ceará que nós perdemos no Maracanã. E hoje nós fizemos um jogo, no primeiro tempo, apenas razoável. Tivemos muitos erros. E, felizmente, conseguimos um gol do René, que jogou bem. Fez um gol de pé direito. E a bola entrou no canto esquerdo do goleiro. Um bonito gol. Foi um gol muito bonito do René. Parabéns. É isso que a gente tem que fazer. Chutar a gol. Ele chutou de fora da área e fez o tento que deu a tranquilidade para o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo começou jogando mais à vontade, com menos preocupação. E nós conseguimos, através de um pênalti, marcarmos o segundo gol. Se originou da seguinte maneira. O Arão sofreu uma falta próxima à grande área. O Diego bateu. E o jogador da Chapecoense esticou o braço. Fez isso aqui. E é pênalti. Não tem o que discutir. O árbitro marcou bem. E o Diego também chutou a bola num canto e o goleiro foi no outro. Foi um pênalti bem batido. E que o goleiro não teve a menor oportunidade de Andrei. Ele é bom no alto, mas bola rasteira, a meia altura, ele se complica. Agora vamos pensar o seguinte. Jogadores que me deram alegria hoje. Porque é importante também a gente recuperar jogadores. Eu vou dar o exemplo do Arão. O Arão, o problema dele não é a falta de futebol. Ele sabe jogar, tanto que quando ele chegou para o Flamengo, ele era um dos intocáveis. E merecidamente, porque ele atuava bem, porque ele driblava, porque ele marcava. Chegava na frente com qualidade, fazia gols. E depois ele caiu de produção assustadoramente, que eu também não sei porquê. Não sei o que aconteceu com ele. Aí ficou essa coisa de vai ser vendido, não vai ser vendido, enfim. Ele hoje voltou ao time e jogou um bom futebol. Gostei muito dele. E é isso que a gente tem que fazer. Jogadores que a gente pode recuperar porque tem futebol. Jogador que não tem qualidade, não adianta porque não vai tirar do que não tem. Então gostei dele. Outro ponto positivo foi a volta do Berril. Depois de 11 meses, ele está voltando ao campo e fez umas graças ali. Jogou bem dentro do pouco tempo, bem dentro da possibilidade dele. Ele está totalmente sem ritmo de jogo. É praticamente um ano sem tocar na bola. Gostei da volta dele. Vou falar jogador por jogador. O Diego Alves fez uma defesa muito importante quando estava 2x0. Uma bobeada que a gente deu ali pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo. E eu só faço uma restrição ao Diego Alves. Eu acho que ele tem que melhorar a reposição de bola. Tem momentos que o time adversário está todo dentro da grande área. Ele recupera a bola. A bola vai para ele. E ele não dá aquela transição rápida para pegar o contra-ataque para os nossos atacantes. Embora a gente tenha problemas com o centroavante. Mas eu faço esse reparo. Mas ele é um excelente goleiro. E na minha opinião, se ele conseguir melhorar, sair mais rapidamente, porque pega o time adversário voltando. O Rodinei, hoje, ele voltou melhor. Ele também estava vindo mal. Na última partida ele não atuou. E hoje ele chegou no fundo. Fez um bom cruzamento que originou o gol do René. Ele fez um cruzamento. A bola raspou. Veio para o Diego, que tocou para o René. E o René marcou de fora da área. Um bonito gol. O Léo Duarte, para mim, é tranquilo. É tranquilo. Eu gosto muito dele. Embora ele tenha falhado no último jogo, eu gosto muito do futebol dele. É um jogador seguro. Ele veste a camisa do Flamengo. Ele se identifica. O Hever também esteve numa noite feliz. Não teve nenhum erro grave que pudesse nos complicar. O René, como eu falei, jogou bem. O gol deu uma confiança maior a ele. E ele sabe chutar. Agora ele tem que tentar mais. É o que eu falo. O Flamengo chuta muito pouco a gol. Nós temos bons chutadores. O Vitinho chuta bem. O Diego. O Paquetá, que não jogou hoje. O Everton Ribeiro. Nós temos jogadores que têm qualidade no chute. O Pires da Mota fez lá o trabalho dele bem. Ele é bom marcador. Só penso que ele tem que evitar algumas faltas bobas. Mas ele supriu bem a ausência do Cuejar. Não a altura, porque o Cuejar é fora de série. O Diego jogou a partir da metade do segundo tempo. Ele cresceu de produção. E o time automaticamente também subiu e teve mais profundidade. Levou mais perigo ao gol da Chapecoense. Embora não tenha sido uma coisa assim assombrosa. Mas quando ele cresceu, o time também cresceu junto com ele. O Arão, como eu falei, pra mim ele jogou muito bem hoje. Fico feliz, porque eu critico também quando tem que criticar. Eu sou apaixonado pelo Flamengo. E defendo os jogadores quando merecem e critico quando merecem também. Eu não passo a mão por cima da cabeça de jogador. Eu passo a mão por cima da cabeça do time do Flamengo. Da equipe, da camisa e da torcida. Então o Arão, felizmente, jogou bem. Tomara que ele volte a jogar aquele futebol que ele apresentou quando chegou no Flamengo, saído do Botafogo. O Vitinho hoje não esteve bem. Estava bem abaixo do que ele pode produzir. Mas eu vou falar mais uma vez. Embora ele já tenha jogado algumas partidas, vamos dar mais tempo a ele. Não quero ser crítico, porque ele pode melhorar muito ainda. E eu acredito nisso. O Uribe, vou falar o quê? Tentou, mas a bola também não chegava pra ele. Ele não deu um chute a gol. O centroavante tem que chutar. Mas eu vou mais longe. Eu vou dizer o seguinte. Antes eu vou falar do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro se mexeu muito hoje também. Ele tem sido um dos destaques do Flamengo. Mas hoje o Diego foi superior a ele. Agora falando do Uribe. O Flamengo tem algum problema que o Barbieri tem que detectar. Eu estava pensando o seguinte. A gente critica. E eu critico. Não tiro a minha crítica. Não vou falar o que... Desdizer o que eu falei. É o seguinte. Tem alguma coisa errada. Porque os centroavantes do Flamengo não conseguem concluir em gol. Não conseguem. Então o esquema do Flamengo tem que ser estudado, melhorado. Aí é problema do Barbieri de criar situações para os centroavantes finalizarem. Então a gente já teve Dourado. Já teve Uribe. O Lincoln com menos oportunidades. Achei até que ele fosse jogar hoje. Que merecia jogar. Pra ter uma sequência. Mas não tem uma estratégia para o centroavante trabalhar e finalizar. Então alguma coisa o Flamengo tem que fazer. Jogadas ensaiadas. Treinar mais cruzamentos. Chegar mais na linha de fundo. O Barbieri tem que ver qual o problema do centroavante. Porque às vezes eu fico pensando. Será que o problema é do centroavante? Ou o esquema do Flamengo que não está favorecendo? Aí fica uma dúvida. Que vocês podem até me ajudar a concordar ou discordar. Isso daí a gente tem que ver. Porque a gente não pode passar sem ter um centroavante que finalize. A gente só está finalizando com meias. Ou com o lateral hoje. Que foi o René. Ou com zagueiros. Que o Léo Duarte já fez gols. O Túler já fez um gol. Então temos que atentar para isso. Barbieri. Vamos trabalhar em cima do que aconteceu. Felizmente vencemos. Estamos no páreo. Temos condições de avançar mais. Porque o São Paulo vai cair de produção. O Internacional também vai. E a gente pode crescer. Com esse jogo que nós fizemos hoje. Nem pela partida. Nem tanto. Mas pelos três pontos. Porque vai voltar a confiança ao time. E o time engrenar de novo. E voltar as vitórias. A sequência de vitórias que nós já tivemos nesse campeonato. Nação. Parabéns. Feliz pela volta do Berril. Feliz pelo que o Aron jogou. Pelo que o Diego jogou. Enfim. Nós tivemos hoje o René. Alguns destaques que podem nos ajudar mais. E que a gente vai chegar lá. Eu confio na camisa do Flamengo. E mais uma vez. Parabéns à torcida do Flamengo. Que incentivou do primeiro ao último minuto. Essa torcida é inigolável. É fantástica. É a melhor torcida. É a maior torcida. Do Brasil. E pra mim. Do mundo. Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Flamengo até morrer. Saudações, Robro Negras. Fim. Fim.